Vamos para o próximo aqui, Felipe Wigner, ou Wigner. Boa noite, Chico, tudo bem? Oi, Felipe. Felipe de Belo Horizonte. Oi, beijo. Estou vendo você falar sobre Phaser e Twister e sobre guardar o dinheiro ou comprar uma das duas e tudo. Eu estou na esperança ainda guardando dinheiro para ver a concessionária da Bajaja aqui de Belo Horizonte. Boa, boa. As moxas parecem vão vir com bastante tecnologia, com bastante coisa legal, mas se o preço ficar muito parelho com as binárias, eu não acho que eu não vou ser muito animado a comprar uma e fazer o teste não, porque a gente só vai ver a qualidade com o tempo, né? E aquela coisa que quem compra primeiro pode se dar bem ou pode pegar fumo, né? É, tem essa questão, tá? Eu fiz um vídeo já questionando, será que é boi de piranha? Geralmente sim, né? É o boi de piranha. O boi de piranha é aquele boi da boiado mais franzinho ou mais velho, mais fraquinho, que o pião ele coloca lá para atravessar o rio para ver se tem piranha. Mas não quer dizer que aquele boi vai morrer, não quer dizer que aquele boi vai se dar mal. Pode ser que sim, pode ser que não. O que que acontece? Eu já falei isso. Os primeiros compradores de Bajaja, eles vão pegar motos mais baratas. Pode ter certeza. Porque essas motos, assim que forem lançadas, os caras vão fazer promoção, cara. Vai pegar moto mais barata, seja dominar 400, seja pulsar 250, pulsar 160. As que chegarem aqui, pode ter certeza que esses caras vão comprar motos mais baratas. Porque até dezembro ou até ano que vem, essas motos vão aumentar. E aí é o preço de ser boi de piranha ou não, bucha de canhão ou não. É uma aposta. Agora eu vou te falar, Felipe. A Bajaja, ela virá com preços equivalentes às binárias, infelizmente. Pelo que eu soube, ela vai chegar aqui com preços muito equivalentes às binárias. CG 160, motor de plástico, Factor 150, principalmente a moto 160 deles. Sabe qual a diferença? A moto vem com segurança. Vem com ABS de série. Isso faz diferença, viu, Felipe? Muita diferença, cara. Segurança não tem preço. ABS salva vida. Eu tenho vários relatos de pessoas que sim, as vidas foram salvas por ABS, por causa do ABS. Tem gente que insiste na estupidez de achar que não vale a pena pagar mais por ABS, mas eu digo aqui, vale sim. Então, a vantagem da Bajaja aqui será a segurança das suas motos. Todas virão com ABS. Então, sim, vale a pena, cara, você pagar um pouco mais para ter aí a interrogação se vai dar certo, mas são motos mais seguras. Agora, qual a expectativa da gente para uma marca que está chegando agora no Brasil? É que venha com preço competitivo, pelo menos mais barato do que as suas concorrentes. E aí eu acho que se a Bajaja chegar com essa prática, ela vai perder muitas vendas. Mas ainda repito, cara, segurança, as motos são completas. Então, é isso. A gente tem que aguardar, tem que entender como é que vai ser a política da Bajaja, se os preços vão ser bem próximos. Agora, se for acima, aí realmente a Bajaja vai perder mercado. Não vai alcançar o que a gente espera. Se for próximo, a gente tem que pelo menos entender que são motos mais seguras. Se vier abaixo, vai vender bem. Então é uma boa aposta. Vamos aguardar. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.